Fala meu povo, pergunta da Gabriele, eu gostei tanto que eu quero responder pra vocês aqui Sensei Tom 8, qual é o melhor país para fazer intercâmbios nesse ano? E meu, essa pergunta ela foi tão profunda, ela me deixou reflexiva por horas E pra quem fica até o final desse vídeo, vou explicar pra vocês o porquê Porque eu quero falar sobre os melhores países E aí a gente vai ter que começar a fazer uma subdivisão aqui Pra bolsa de estudos, pra quem quer ir estudar com menos 18 Pra quem quer ir morar, quem quer ir trabalhar Então é um pouco mais complexo, porque intercâmbio é sair do Brasil, né? Então talvez esse vídeo fique um pouco mais longo que o normal Mas ao mesmo tempo bem mais completo do que vocês estão acostumados Então vem comigo aqui e hoje eu quero a permissão de vocês pra fazer algo diferente Eu sempre venho dar as respostas aqui de acordo com aquilo que vocês me perguntaram Sensei Tom 8, tal coisa, eu sempre respondo aquilo direto e reto E sempre são respostas embasadas em dados, em pesquisas, na minha experiência 10 anos na área, mais de 12 mil alunos com a bolsa de 100% Um monte de coisa que a gente fez desde 2014 Um monte de conhecimento que eu guardo nessa testa gigante aqui Mas hoje eu queria a licença de vocês pra dar a minha opinião Hoje eu quero fazer um vídeo em que eu vou falar a minha opinião Com essa minha experiência morando no exterior por mais de 7 anos Ajudando milhares de pessoas aí pra fora Qual que eu considero que são os melhores países para cada coisa Para cada tipo de intercâmbio Então vem comigo, se você é novo por aqui já se inscreve Se você permite que eu deixe a minha opinião aqui Deixa um joinha pra cima, é legal saber o seu feedback Até pra saber se eu posso fazer isso mais vezes Se você só quer que eu traga papo técnico aqui Somente dados, coisas extremamente comprovadas Com bases científicas, etc Deixa um joinha pra baixo, eu vou saber No próximo vídeo eu já arrumo Vamos direto ao ponto Quando a gente fala de intercâmbio A galera geralmente confunde Porque quando eu faço uma busca superficial e rápida no Google A primeira coisa que aparece são intercâmbios oferecidos por agência Intercâmbio de inglês, au pair E algumas coisinhas ali que são os piores tipos de intercâmbio Exatamente por serem oferecidos por agência São oportunidades que ficam fora do poder de aquisição de 99% dos brasileiros Quando a gente se aprofunda um pouquinho mais A gente vai ver uma galera picareta Incentivando crimes internacionais, ilegalidades Vai pela fronteira, entra como turista Dá um jeitinho ficar trabalhando lá E a gente nunca vai falar sobre esse tipo de caminho por aqui também E por último Pra quem vai se aprofundar muito Lá achou um canal em algum lugar do YouTube Da Dark Web, brincadeira Da Web normal Mas bem profundo lá Talvez falando sobre algum caminho que você tenha que pagar 100, 500, 1 milhão 1 milhão e 500 mil reais Pra ter um visto aprovado com uma altíssima condição financeira Junto com uma altíssima qualificação Eu não quero abordar nenhum desses assuntos aqui Porque não é o meu público E porque vocês que me acompanham já sabem Que existem diversos caminhos Mais de 60 caminhos fora Que pagam tudo pra gente pra fora Que aceita quem tem inglês básico Ou quem tem o idioma básico Porque nem todo mundo vai pra país que fala inglês Pode ser francês, espanhol, japonês, chinês Idioma básico, intermediário, avançado Nenhum programa pede inglês fluente Com bolsa de 100% que paga tudo pra ir pra fora Tem intercâmbio com salário Tem um monte de coisa interessante E esses intercâmbios que a gente colocou Numa metodologia chamada M60 Os melhores 60 intercâmbios do mundo Que inclusive quem quiser se aprofundar Super recomendo Tem todo o passo a passo Na própria escola M60 Link aqui na descrição São 50 vagas por turma Por isso você precisa fazer um teste perfil E precisa fazer bem feito Quem for aprovado o teste perfil Recebe o link da matrícula Por menos de 200 reais por mês Mais barato que uma escola de inglês Você consegue aprender como ir pra qualquer canto do mundo Qualquer idade, qualquer área Com bolsa de 100% Com salário Pra um monte de programa Inclusive todos os programas que eu ensino Estão lá o passo a passo mais avançado Fica à vontade E lá eu gosto de dividir o ensino Por momento de vida E acho que aqui é um bom start Pra gente definir quais são os melhores intercâmbios Pra cada país Vai depender do seu momento de vida Quem é muito jovem Por exemplo Eu tenho 9 anos de idade Eu tenho 12 anos de idade Eu tenho 16 anos de idade Eu quero fazer um intercâmbio E eu quero fazer um intercâmbio com bolsa de 100% O que significa bolsa de 100%? Que você não vai pagar Significa que o programa é ter um custo de 100 mil reais E você passou na bolsa 100% Ser isento de pagar os 100 mil reais Você conquistou um programa de graça Através do seu esforço Vocês já estão acostumados Tudo que a gente fala aqui no canal Os países que mais oferecem programas desse tipo São Estados Unidos, Canadá e Inglaterra De longe, talvez 90%, talvez 95% dos programas com bolsa de 100% estejam nesses três países Quando a gente pega um outro momento, a gente começa a falar de graduação, por exemplo Fazer faculdade fora E vamos pegar um pouco mais em educação, mestrado e doutorado Se a gente pegar todo o nosso planeta Os mais de 200 países que existem no mundo, no planeta Terra A gente vai perceber que esse ano a expectativa é de abrir 800 mil tipos de bolsa de estudos Por que tipos? Porque um desses tipos é o de esportes Outro é para menos 18 Outro é para quem é casado Outro é para quem é solteiro Outro é para quem é mulher Outro é para quem é latino Vai somando cada um desses tipos, você tem pelo menos 800 mil tipos de bolsa E é por isso que hoje, no momento atual, qualquer brasileiro esforçado consegue passar em pelo menos uma bolsa fora Porque com certeza, nesses 800 mil tipos de bolsas Com certeza vai ter várias que vai ter o seu perfil O seu jeitão Que está de acordo com a sua realidade Com aquilo que você tem a oferecer Algo que seria impossível há 50 anos atrás Em que só ricos e pessoas muito inteligentes podiam ir para fora Hoje é o contrário Até 60 vezes mais fácil passar em algo fora do que no próprio Brasil Mas voltando para essas 800 mil tipos de bolsas Que beneficiam milhões e milhões de pessoas Se a gente for dividir ela ao redor do mundo A gente vai perceber que a maior parcela está nos Estados Unidos Quase metade fica nos Estados Unidos A expectativa esse ano é de abrir 350 mil tipos de bolsa por lá Só para você fazer uma comparação Na época do Ciências Sem Fronteiras Um programa do governo federal brasileiro Que foi o momento da história do Brasil Que mais enviou intercambistas para o exterior com bolsas Em um ano eles enviavam em torno de 8 mil 10 mil estudantes por ano Esse ano 800 mil bolsas Olha só a diferença E só nos Estados Unidos 350 mil Praticamente metade das bolsas estão lá Então para quem está num momento de vida Focado em educação Faculdade, mestrado, doutorado Ou até mesmo high school Que tem bolsa de 100% também Vocês sabem disso E um monte de programas menos 18 Extracurriculares internacionais Que são as melhores extracurriculares Para ajudar a gente a conquistar a bolsa lá fora São feitas no exterior Praticamente metade está em um país só Que é Estados Unidos E faz sentido Porque se a gente busca Quais são as 30 melhores universidades do mundo Coloca no Google depois Para você conferir As 50 melhores As 100 melhores A grande parte está nos Estados Unidos Harvard, MIT, Stanford São as melhores universidades do planeta E o que a gente já aprendeu aqui? Onde estão as melhores bolsas? Um raciocínio lógico O país que tem o maior número de boas universidades Em ranques internacionais É o país que mais vai ter bolsa de estudos Porque são essas universidades Que oferecem bolsas de estudos para nós Mas sem ser tomotriz Eu quero ir para uma outra área Quero ir para trabalho, por exemplo Daí já muda completamente o jogo Porque daí a gente vai ter que ir para países Que tem economias fortes Então a gente vai ter que olhar outra coisa A gente vai ter que escrever no Google Quais são os países mais ricos do mundo? Quais são as economias mais fortes do mundo? Esse é o critério número um Não é universidade Não é ranking de universidade É outra coisa Por quê? Se tem mais economia Tem mais dinheiro Se tem mais dinheiro Significa que o governo está injetando dinheiro Significa que as empresas são mais ricas Significa que vai ter mais vagas de emprego Então quais são as maiores economias do mundo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ver Qual que é a segunda coisa Que a gente tem que analisar? Se ele é um país que tem muitos velhinhos Poucos jovens Se tem algum país Nesse ranking Nos melhores da economia do mundo Que estão com crises populacionais Que às vezes tem um país inteiro Que tem menos do que a população De um estado brasileiro E apesar do país ser gigante Não tem gente suficiente para trabalhar A galera tem dinheiro As empresas estão indo bem Mas falta gente Elas não conseguem crescer mais E não é por causa de dinheiro É porque falta trabalhadores Não tem gente E as pessoas que tem Tem um fenômeno Que eu já falei várias vezes Para vocês aqui Que está acontecendo no mundo Nesse exato momento Que é o fenômeno Nem nem Que é o jovem que decide Não quer trabalhar Não quer estudar Ele escolhe Ficar em casa Até os 20, 30, 40 anos Mamãe, papai Cuidando de tudo Pagando as contas Não se desenvolve Não cresce Não vira produtivo Não trabalha Começa um colapso no sistema Soma-se isso A países antigos E mais desenvolvidos Que tem muito mais aposentados Do que jovens Automaticamente Entra ali Numa crise populacional E diversos países do mundo Estão passando por esse momento Nesse exato momento Tanto que em 2022 O Canadá emitiu um alerta Para o mundo Porque o Canadá Ele sempre foi bem Filha da mãe com o brasileiro Ele sempre Dava uma dificultada No risco Muito semelhante A Estados Unidos Só que em 2022 É algo recente Muita gente nem sabe disso E quando eu falo Assim, Sita Mouto Nada a ver Nada a ver você Você não estuda Você não é especialista No assunto Você não ajuda ninguém Para fora Ah, mas é que eu ouvi falar Pois é, há 10 anos Há 50 anos É outra coisa Mudou em 2022 E agora eles estão Facilitando as pessoas Para entrarem Porque tem lugares Lá tem estados Do Canadá Que falta gente Para trabalhar E que se não trouxer Pessoas de fora E aí a galera Está querendo trazer Milhões e milhões De pessoas Se não trouxer Vai colapsar O Estado vai acabar Não vai ter gente suficiente Vai entrar ali De fato Numa crise No país Então eles já estão Investindo nisso Desde agora Por isso que a gente Está num momento Em que tem muita Bolsa de estudos No mundo Não é porque a galera É boazinha É porque se elas Não trouxerem Não tiverem algo bacana Para trazer pessoas De fora Brasileiros Para estudarem de graça E portanto Vão se preparar Vão ter uma boa formação E depois pegar essa galera Para trabalhar Que o brasileiro É o sonho de vida Ir para um Canadá da vida Estudar de graça E ainda ganhar um salário Digno Trabalhando de maneira Dignas Sem aquela pressão Maluca Do sistema brasileiro E você conseguir viver Com o que você ganha Ganhar 5 mil dólares 7 mil dólares 10 mil dólares Ou até mais Que seja E conseguir viver com isso Passear com isso Ter uma vida Incrível Porque o poder de compra É muito maior Em países desenvolvidos Essa é a proposta deles Para trazer pessoas Que estão querendo Sair de seus países E a gente está começando A ter concorrência Porque antes Quando eu comecei A falar disso Era mais de boa Não tinha quase ninguém Agora Países africanos Que as vezes São mais pobres Do que o próprio Brasil A galera já se ligou nisso O pessoal está começando A aplicar também Quanto tem um monte de brasileiro Que só fica sonhando Ah eu vou aplicar Um dia vai dar e tal Cara se você não se movimentar Você vai perder Essa oportunidade Da sua vida Literalmente Que não vai voltar Em nenhum outro momento E quais são esses países Que tem economias fortes Mas crises populacionais Os países mais Ao norte do mundo Então pega o mapa MUND Quanto mais Para cima você vai Mais a gente vai encontrar Esses países Com crises populacionais Canadá O próprio Reino Unido A gente pode pegar também Países mais lá para baixo Como Austrália Nova Zelândia Nova Zelândia Até mesmo Austrália Depois compare Qual que é o número De habitante Por metro quadrado De lá E compara com São Paulo Por exemplo Para vocês verem Uma grande cidade do Brasil É incrível Falta gente Então as cidades Da Europa Mais para cima São cidades bacanas Para a gente utilizar Essa estratégia de trabalho Poxa mas sensei Fui procurar aqui na internet Viu um post aqui De 5 anos atrás De 3 anos atrás Que falava que eu tinha que pagar 150 mil Ou 30 mil dólares Mais advogado Mas não sei o que lá Ainda tinha que ter 3 faculdades Não sei o que Fazer prova É no passado Hoje com toda essa crise populacional O melhor caminho E aqui eu vou voltar para dados Não a minha opinião É o que funciona Para quem não tem 100 mil reais 500 mil reais 1 milhão de reais Para ir para fora É ir através dos estudos Porque daí você não precisa Validar diploma Você não precisa investir Em advogado de imigração Você não precisa nem tirar O visto de trabalho Por quê? Você vai estudar Escola preparatória M60 Tem tudo passo a passo Você vai entrar lá Você vai assistir todas as aulas São 5 etapas Vai seguir as 5 etapas Finalizou Vai fazer uma aplicação para fora Se fez bem Vai passar numa bolsa Numa bolsa Só isso você já economizou Mais de 90% da jornada Estando no exterior Como esses países estão em crise Todos eles permitem Que você estude e trabalhe Com o seu visto de estudante Você consegue trabalhar Enquanto você estuda Conquista um trabalho Depois que acabar a sua faculdade Se você estiver estagiando Você pode ser efetivado E se você já estiver trabalhando mesmo Melhor ainda Depois de 2, 3 anos Você consegue pedir um visto De residência permanente Que é o green card E daí você mora nesse país Para sempre Pelo quanto tempo você quiser É hoje a melhor estratégia de todas Mas tem que fazer certo Muita gente quer cortar caminho Não vou me preparar Para uma bolsa de estudos Que nada O pessoal me cobrou 150 mil reais Mas eu achei aqui Uma escola de inglês Um ano 20 mil Vou pagar ela Isso não vai te ajudar de nada Por quê? Primeiro A galera Você acha que a galera é idiota Dos outros países Eles já entenderam Que tem um monte de brasileiro Querendo cortar caminho Entrar como turista Entrar em curso de inglês E vai ficando Então eles estão negando Para caramba Um monte de visto Segundo Que se eles sentirem Qualquer coisinha Eles vão pedir uma comprovação Financeira de você No caminho das bolsas Você não precisa de comprovação financeira Você pode ter zero reais No banco Pode estar endividado Pode ter formado na escola Pelo Enem Pode ter um currículo Com meia página Você pode ser O inglês intermediário Cara Eles não vão olhar nada disso Se você tiver a bolsa Mas em todos os outros caminhos Eles vão olhar E vão fazer um check-up Da sua vida E pode até mesmo Pedir uma comprovação financeira E te barrar Ou o contrário Você conseguir ir O que é pior Isso é inclusive O pior caminho Porque daí é muito triste Você conseguir ir Você vai em toda esperança Vai ser incrível Conseguir investir 15 mil 20 mil 40 mil No curso de inglês Vou ficando aqui E você só consegue Trabalho ruim Trabalho pra limpar banheiro Pra catar lixo Pra fazer coisas Que você não quer fazer Que não tem a ver Com os seus sonhos E cara Por mais que você falhe Ah mas eu vou ganhar em dólar Você não aguenta isso Por muito tempo Você vai aguentar por alguns meses Depois você vai entrar Numa depressão ferrada E você vai querer voltar pro Brasil E você vai ser igual Todo mundo que faz cagada fora Volta pro Brasil E fala o que? Não vai O Brasil é muito melhor Ir pro exterior é difícil É impossível Você fez errado né Por isso que você sofre tanto Tem um livro de mais de 2 mil anos de idade Que fala sobre isso Você colhe aquilo que você plantou Você quis cortar caminho Então você se lascou pra caramba Um ou outro dá certo Mas é a exceção Eu prefiro que você faça o contrário Se esforce muito Pra gente fazer uma boa plantação Pra daqui a pouco A gente colher bem pra caramba E o melhor caminho É pelas bolsas de estudo Se você quer ganhar dinheiro no exterior E você quer trabalhar com algo incrível Com algo que você sempre sonhou Trabalhar com algo que você vai ser bem remunerado Com algo que você vai ganhar mais do que você ganha aí no Brasil E ainda vai trabalhar menos Menos tempo E ainda vai fazer algo que você ganha E ainda vai poder ter uma vida de rei no exterior É só através dos estudos Beleza? Não pula essa etapa Não corta caminho E tem mais um perfil de intercâmbio Que é quem quer morar fora É o perfil que não quer estudar no exterior com bolsa Então não quer ficar ralando pra trabalhar Vai porque já conquistou seu patrimônio Já tem uma graninha Daí sabe o que eu vou recomendar pra você? Vá pra países com facilidade linguística Ou pra países que tenham climas semelhantes ao Brasil Por quê? Porque daí você já passou dos 40, 60 anos Você tá num outro momento Tá num momento de você aposentar fora Curtir Compre uma casa em Portugal Compre uma casa na Itália Na França Na Austrália Tenta um visto especial E eles dão esses vistos especiais Quando você compra uma casa Por causa do valor do investimento Que você colocou no país Aí eles te emitem um visto bacana Em Dubai eles chamam de Golden Visa Visto de ouro Tem diversos lugares do mundo Que você pode curtir Quando você tem muito dinheiro Prestes a aposentar E não tá focado nem em trabalho Porque você não quer ficar ralando pra caramba E nem tá focado em estudos Aí entra os países mais abaixo ali da Europa Os países mais ao sul Portugal, Espanha, França, Grécia E entra um pouquinho ali De Austrália Entram alguns países diferentes Aí até mesmo Dubai E aí você vai perceber Que o melhor intercâmbio Ele sempre vai estar ligado Com o seu momento de vida E mais do que isso Que quanto mais jovem Mais você tem que buscar Se esforçar Nesse caso Estudar E passar em boas bolsas E quanto mais velho Você vai estar focado em desfrutar Por quê? Porque você trabalhou a vida inteira Você não tá afim de ficar ralando pra caramba Você quer curtir Meu, 60 anos 70 anos Aposentadoria ali Caindo todo mês Filhos criados Galera já foi Já casou Cada um já tá com um filho Vivendo a sua própria vida Cara, por que eu vou aprender inglês Francês Cara, vou pra Portugal O que não pode haver Essa inversão Tenho 18 anos Mas quero ter uma vida De aposentado De 60 Vou pra Portugal Com 18 anos Você vai se lascar Mas vai se lascar muito Porque vai faltar trabalho Se você conseguir Você vai ganhar mal As universidades lá Apesar de uma ou outra Ter bolsa de estudos É bolsa de estudos ruim O modelo educacional de Portugal Um dos piores da Europa Assim como Portugal Espanha Grécia França São algumas das piores educações De todo o continente europeu Pô, se quer fazer um negócio maneiro Cara, vai se esforçar Aproveita que você tá jovem Pra se esforçar Pra estudar Pra aprender um novo idioma Pra ir pra fora Escola M60 Bora ralar, cara Você tá nesse período De construir o seu futuro Tá ali mais no meio Com os seus 25, 30, 35 anos 40, 45 no máximo Ainda não se encontrou na carreira Ainda não conseguiu ganhar dinheiro Então vamos estudar fora Fazer uma faculdade Ou um mestrado fora Pra mudar de país E utilizar os estudos Como uma ponte Pra você conseguir trabalho Com mais facilidade Trabalho digno Trabalho bom Trabalho que paga bem Sem ser subemprego Sem ser emprego de entrada Coisa bacana Pra você ganhar um bom dinheiro E conseguir se sustentar E se você tá no final da vida Daí você vai curtir Onde você quiser Onde você achar mais interessante Só que daí eu procuraria Países com facilidades Então Austrália Que tem um clima Muito semelhante ao Brasil A galera até apelida De o Brasil que deu certo Porque você vai curtir praia Vai ser legal pra caramba Você vai ficar ali super de boa E vai ser num país desenvolvido Em que você não vai ter risco Por exemplo Você que vai ficando mais velhinho Você não vai ter As preocupações Que você teria no Brasil De alguém vai de sua casa De você ser roubado Meu país desenvolvido São muito diferentes Você vai ter uma felicidade Em viver E uma paz em viver Que você vai até viver Mais tempo Do que você viveria no Brasil Porque infelizmente No Brasil O custo pra viver bem É muito alto Tem que investir muito Em proteção Às vezes até eu Fico refletindo Às vezes parece que a gente Viu mais numa prisão Tem até grade na janela Da casa No condomínio Ou seja lá onde for No portão Que seja Cada momento da sua vida Vai ter um melhor intercâmbio Pra você Inclusive eu fiquei curioso Qual você acha Que vai ser o melhor intercâmbio Pra você E se esse vídeo te ajudou Nem preciso falar Deixa um joinha pra cima Se inscreve no canal E reflita num negócio Nunca seja Maria Vai com as outras 99% das informações Da internet Infelizmente Estão ultrapassadas Estão erradas São de 30, 50, 100 anos atrás O mundo mudou Tem oportunidades novas A gente tem que aproveitar Essas oportunidades Contem comigo pra isso E quem quiser ir Além do básico Aqui do YouTube Fica meu convite Trabalho com isso Há mais de 10 anos Vai ser um prazer Te ajudar Na escola M60 Beijo do Sensei Um grande abraço Até a próxima Valeu